Bem-vindos a um mundo fascinante de poder e beleza selvagem. Os tigres, majestosos e imponentes, são verdadeiros soberanos da selva, cativando nossa imaginação com sua presença magnífica. Existem seis espécies de tigres, cada uma única em sua aparência e habitat. Desde o tigre de Bengala, com suas impressionantes listras e robustez, até o tigre de Sumatra, mais compacto e adaptado às florestas tropicais. Os tigres são verdadeiros atletas da natureza, capazes de alcançar velocidades de até 65 km por hora em curtas distâncias. Suas habilidades de natação surpreendem, e ao contrário da maioria dos felinos, eles realmente apreciam a água. O rugido do tigre é um dos sons mais impressionantes da natureza. Pode ser ouvido a uma distância de vários quilômetros e serve para marcar território, comunicar-se com outros tigres e intimidar potenciais rivais. O rugido é tão distintivo que os tigres podem reconhecer individualmente os rugidos uns dos outros. Os tigres têm uma força de mordida impressionante, capaz de esmagar ossos de presas grandes. Suas mandíbulas poderosas são uma adaptação crucial para garantir que possam consumir carne e ossos durante suas caçadas. No entanto, essa beleza selvagem está sob ameaça. A perda de habitat, a caça ilegal e o comércio de partes do corpo ameaçam reduzir suas populações a níveis preocupantes. É nosso dever proteger esses magníficos felinos. A conservação do habitat, esforços contra a caça ilegal e educação são chaves para garantir um futuro onde os tigres continuem a vagar livremente em suas florestas. Cada rugido do tigre ecoa não apenas na selva, mas também em nossos corações. Vamos unir esforços para garantir que essas criaturas incríveis persistam para gerações futuras. Juntos, podemos preservar a majestade dos tigres e manter viva a maravilha da vida selvagem. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Até mais!